Fala gente, voltamos aí com mais um vídeo de Attack on Titan, comentando o penúltimo episódio da temporada final, ou parte 3, episódio 1, vai ter o último episódio da parte 3, que acabaram dividido em duas, que era pra ser uma só e fica pior quanto mais eu explico né, pois é, então vamos chamar logo de, é, penúltimo episódio, o próximo acaba, sai final do ano. Então eu não ia comentar esse episódio, eu ia esperar sair o episódio do final do ano, e aí comentar tudo ao mesmo tempo, e aí realmente finalizar o negócio com as impressões finais do final realmente. Mas tem um bando de gente desde que saiu o episódio perguntando, pô Marcos, você não viu o episódio? Porque você não comenta o episódio? E aí ficaram enfurecidos porque eu comentei lá pros membros, eu vi o episódio, então eu comentei rapidinho lá pra eles, o sistema deles de fazer impressões é muito simples. E esse aqui dá trabalho, porque eu tenho que editar o vídeo depois, botar cenas certinhas e tal, tem perigo de strike, então, bom, você desanima um pouquinho. E olha que eu gostei do episódio, mas, olha, aquele final, olha, desde que, eu acho que eu não devia ter lido, se eu não tivesse lido o final de Attack on Titan, eu estaria curtindo muito mais o anime. Porque eu saber como vai acabar me desanima pra caramba, mesmo em um episódio legal, cheio de incrementos em comparação original. É... é depressivo. Até pelo episódio ser legal e tal, eu fiquei, putz, esse episódio é tão legal e vai acabar daquela forma. Então, tristeza. Eu falei que ia explicar depois, né, porque... Eu não queria comentar essa parte, eu queria comentar só o final de uma vez, aí eu fazia um desabafo de uma vez, a não ser que mudem o final, o que é muito pouco provável, vale dizer. Eu acho que vão dar uma aprimorada, mas mudar não, mudar... duvido muito. De qualquer forma, vamos lá, destacar aqui o que mais me chamou atenção. Nesse penúltimo episódio, teve quatro partes em específico. Como sempre, quem puder, apoia o canal, vire membro, você tem vídeos extras toda semana, tem mais de 500 acumulados, e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então, quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E, bom, gente, vamos lá, teve quatro partes que me chamaram muita atenção nesse penúltimo episódio. É até engraçado porque o formato narrativo foi o começo, o meio e o fim. E um extrazinho, que não é bem uma parte, é um eventozinho que me chamou atenção. Pra alguns pode ter sido irrelevante, mas é um negócio que eu dou bastante atenção. O começo teve muito mais impacto em comparação original, que, óbvio, é impactante também. Mas, com a trilha sonora por trás, as cenas extras e a ambientação que eles deram, deu um peso absurdo a situação. Porque tá o protagonista pedindo desculpas, desesperado lá, ao mesmo tempo que tá destruindo tudo. O cara é louco, na verdade. Tem uma cena, eu já vou chegar nela, porque ela acontece um pouquinho depois. O foco inicial são os garotos que ele conheceu lá. Ele até ajudou um deles, o que ele acha, idiota, porque eu vou matar todo mundo depois porque eu tô ajudando ele. Então, o Eren tá no dilema pessoal lá. Então, foca depois nesses garotos e eles sendo mortos. Realmente aconteceu. Não teve aquele negócio, ah, não, eles ele não vai matar. Vai dar uma esperança da coisa toda, uma surpresa. Não, morreram mesmo. Achatados ali. A cena, que um acertado lá na perna. Você ainda tem esperança que ele vai conseguir se salvar de alguma forma, mas que nada. Aquela cena dele sendo achatado. Nossa, em câmera lenta a cabeça dele explodindo. Uou! Uou! Essa cena aí, realmente, foi uma das mais marcantes do episódio. E depois teve um bando de cena. O desespero da população lá. Aquele cara dando um tiro em si mesmo pra não morrer pisoteado. Nossa, ficou um negócio tão superior ao material original. Dá uma diferença absurda. A trilha sonora ali por trás. E até a parte do som mesmo. O grito das pessoas desesperadas. Conseguiram realmente passar essa vibe de fim do mundo. Foi uma cena, realmente, que me chamou muito a atenção. O começo eu já fiquei... Caramba! Isso aqui ficou muito superior ao original. Mas a ideia era mesmo. Eles só aprimoraram. Já tinham feito isso de leve lá. Algumas mudanças, roteiro, aprimoramentos. Nada pesado. Mas trocaram a ordem de algumas coisas. E incrementaram. Por causa da narrativa um pouco. E isso deu muito mais peso a esse começo de episódio aí. Por causa da parte 1, da parte 3. Ah, é sempre estranho falar esse negócio. Mas vocês pegaram a ideia. Então, essa parte inicial aí já foi... Caramba, eu fiquei impressionado. E aí seguiu. E vem o Eren. Com o negócio da liberdade. Isso aí. Eu não tenho como você... Meu Deus do céu, ele tá maluco. Ah, eu nunca me senti tão livre e tal. E mais um dia ele sendo achatado, amorto, atrocidado embaixo dele. E aí, antes disso, mostrava ele chorando e tal. Ah, desculpa e tal. Ele já esqueceu toda essa parte. Agora ele tá de boassa e tal. Lá todo zen. Ah, liberdade. Todo mundo morrendo. É realmente uma cena muito, muito doida. E gerou um meme também. Muito, muito engraçado. E aí depois tem todo um build-up. E vem uma outra cena de destaque. Que é a da Hange. Ela tentando deter os titãs colossais. Que estavam chegando lá. Naquele porto. Onde eles estavam tentando tirar o avião. E a cena dela ficou muito superior. Comparado ao mangá. No mangá, ela deita esse titã colossal. E aí depois tem uma cena que mostra ela de novo. Ela já pegando fogo. Aí ela deita mais um. E acabou. É só isso. É pouquíssima coisa que ela faz ali. Enquanto no anime ficou cheio de cenas dela. Botaram um bando de cena de Homem-Aranha aí pra ela. Eu adoro essas cenas. Eu sou super fã. Tanto é que alguns classificaram essa como uma cena favorita. Pra mim, a cena de ação favorita dessa temporada como um todo. É a cena do Porto. Que é o penúltimo episódio da parte 2. Ela é lotada de 3D Gear. Eu acho muito mais legal 3D Gear. Do que a luta só de titãs um contra o outro. Então aquela luta foi o destaque pra mim. Da temporada toda até agora. Porque ela contando todas as partes. Então essa cena da Hange foi legal. Mas a do Porto ainda assim é superior. Alguns ficaram se perguntando por que ela pegou fogo. Eu fiquei com dúvida quanto a isso no mangá. A minha impressão é que ela tinha sido pega na explosão. No caso, quando explodiu lá. A nuca do Titã Colossal. Parte da explosão ali queimou a roupa dela. E aí começou a pegar fogo em tudo. Mas não. O anime deixa bem claro. Quando ela entra naquele vapor ali. Porque tem uma área que tá lotada de Titãs Colossais. Na frente tinha alguns separados. Só que mais atrás tem um bando deles aglutinados. E eles geram aquele vapor quente pra caramba. Então ela tá passando por aquela parte ali. Cheia de vapor muito quente. E aí começa a queimar a roupa dela. Eu vi até alguns comentando. Que era só ela tirar a capa. Que ela não iria pegar fogo. Mas não adianta nada. Quando ela entrou lá naquele vapor. Enquanto ela não saísse. Ela não ia parar de esquentar cada vez mais. E o corpo inteiro vai pegando fogo. Então não adiantava nada. Já tirou a capa. Ia continuar queimando igual. Porque tá cada vez mais quente ali. Ela tinha que sair daquela área. Só que se ela saísse daquela área dos Titãs Colossais. Ela não poderia fazer o que ela tava fazendo. Que é acabar com eles. Pra tentar impedir que eles chegassem lá. E destruíssem o avião. E matassem os colegas dela. Então a cena ficou muito mais legal. Cheio de incrementos lá. Ela derrotou muito mais Titãs Colossais. Em comparação ao mangá. Que foi uns dois. Então olha. Muito bacana. Cena inicial mega aprimorada. E a cena do meio também da Range. Ficou muito melhor a despedida dela. Morreu fazendo bonito. E a trilha sonora por trás. Muito boa também. Mas é conhecida já. Na verdade. As melhores partes da trilha sonora. Estão sendo remix. Ou então utilizações normais. Da trilha sonora da primeira temporada. Ou das primeiras temporadas. Embora a trilha sonora nova. Que usaram. Usaram por exemplo. No começo. Ficou muito boa. Tá encaixando bem. Então eles estão finalmente misturando bem. Usando bastante coisa. As temporadas anteriores. E alguma coisinha das novas. E tá funcionando muito bem. No caso a longo prazo. Eu vi uma grande evolução. Em como eles usam a trilha sonora. Dentro do anime. Não começou muito bem não. Os primeiros episódios. Estavam mais ou menos. Da parte 1. Como eu falei. A parte do porto lá. No último episódio. Da parte 2. É o meu favorito. Em termos de ação aí. Dessa temporada até agora. E isso vai também pro final. Eles estão indo lá. Tentar deter o Eren. Inclusive. Quando mostra o Eren como um todo. Aí o 3D não fica tão legal. O 3D não tá ruim. É outra coisa que foi se aprimorando. Desde a parte 1. O 3D foi só melhorando. O 3D que eles usam nos titãs. Tá quase imperceptível. Algumas cenas. Mas essa aí por exemplo. Aí não tem como notar não. Quando mostra o Eren. Tudo a volta dele e tal. Aí fica bem descarado o 3D. Mas nada aqui. Nossa. Coisa horrorosa. Não chega a isso não. Outra cena de destaque. É essa aí. A Range reencontrando os companheiros dela. Ficou muito bonita. A cena. Inicialmente só causa um espanto. Pô. Como assim? Tipo. Ela tá viva? Tá esquisito até. Ela não queimou viva ali no negócio? Mas aí ela já morreu. Aí é como se fosse o espírito dela. Reencontrando os companheiros. Ficou realmente muito bonita a cena. E bom. A cena final aí dele tentando deter o Eren. Ou início do clímax final de verdade. Ficou muito boa. As trilhas sonoras também muito bem utilizadas. Pra dar uma empolgação ali. De novo vários aprimoramentos. As cenas são muito mais longas. E com coreografias bem legais. E tem também o Armin. Porque ele ficou muito mais. Olha. No original ele faz umas caras de susto lá. De cagaço. Com a coisa toda. Enquanto no anime. Ele tá todo decidido. É totalmente diferente. As expressões que ele faz. Eu acho que eu tô enlaçado essa parte. No caso. Eles realmente tentaram deixar o Armin mais legal. Na animação. E falando no Armin. Outra coisa que chamou atenção. Com certeza. Foi as curadinhas lá. Porque ele é louco na Anne. Eu acho que a gente sabe disso há muito tempo. E agora a Anne. Tá meio doida nele também. Tá curando pra ele direto. Aí ele tenta deixar claro lá. Que gosta dela. Fica fingido que não entendeu. Romance dessa obra. É um negócio difícil de andar. Mas só os dois corando sem parar um pro outro. A Mikasa. Quando ela olha lá pra Anne. Ficou muito engraçado. Porque ela olha e entende. Ela manjou lá o que tava acontecendo. Ela olha pra Anne. E olha pro Armin. E não acredito. Então ficou muito boa. Essa parte aí também. Então. Romance. É um negócio realmente. Que praticamente não existe. Attack on Titan. Então ver um pouquinho disso aí. É uma novidade. Com certeza. Mas a Anne. É o único motivo. Que ela poderia realmente ajudar eles. É porque ela gosta do Armin. E queria ver ele voltar vivo. Porque ela não liga. Então ela salvou a humanidade. E tudo mais. O que é perfeitamente justo. Mas. Eu achei interessante. Que a única coisa. Que tava deixando ela. Meio dividida lá. De talvez. Tentar ajudar eles. É o Armin. De quem ela escravidamente gosta. E faz sentido. Que ela se apaixonar por ele. Porque o cara ficou anos. Indo lá falar com ela. Então seria difícil até. É o único cara. Que ia lá direto. Ficar falando com ela. Mas lógico impossível. Ela acabar criando uma ligação com ele. E bom. Dá a entender. Que a participação dela não acabou. Tem eles falando lá. Do fluido do Zack. O outro se vendo voando. Então você começa a teorizar algumas coisas. Que ele não conhece o original obviamente. E bom. Achei estranho. Algumas cenas que eles não colocaram. Que acontecem no mangá. Pouco antes. De eles chegarem no avião. Que é um bando da população ali. Sendo pisoteada. Muito se jogando no mar. Tem também uma parte com o bebê. Tem a história dando a luz. Eu não entendi porque não mostraram nenhuma dessas cenas. Talvez estejam deixando aí pra iniciar o próximo episódio. Que sai no final do ano. Então tomara que seja isso. Porque senão não tem lógica eles terem cortado. Censura não é. Porque eles mostraram um bando de cena pesadíssima no começo. Então mostrar essas não faria diferença alguma. Mas bom. Acabou no grande clímax. Eles falando lá que vão deter o Eren. E acabou. Então acabou quando vai realmente começar o clímax final. De verdade. Faz sentido. Aí no próximo episódio realmente é pra acabar de vez o negócio. E é aqui que começam as coisas. Eu não vou spoiler nada aqui. Não é ideia. Mas é as partes que desanimam. Eu gostei do episódio. Ficou legal a adaptação. Mas nenhuma das partes aqui eram as partes que eu tinha problema. Elas realmente ficaram muito melhores em comparação ao original. Mas são aprimoramentos. Não são consertos de partes que eram ruins no original. O problema é realmente o que vem a seguir. A partir de agora realmente a finalização da história. Ou seja, no clímax já são. Tem umas partes. Olha, no clímax já são. Tem umas duas a três partes. Difícil de engolir pra caramba. Inclusive o final. Que virou um grande meme. E aí depois vem o pós-clímax. Que é... Olha, tem umas coisas ali também que... Então tudo o pessoal mais reclama da obra. Fez todo o rage e tal. Quem detesta o final do original. Eu incluso. Caso que a gente... Tem uma picuinha gigante. É o que não mostrou até agora. Tá, teve a parte da Emir. Que era uma parte que eu detestava. E ela até fez meio que um desabafo ali do porquê. Eu acho aquela parte horrível. Mas aquilo não é o pior. O pior realmente é a finalização. A parte da Emir, tá. A escolha do autor fazer daquele jeito e tal. Beleza. Mas o meu problema é com o final. E o final é difícil eles mudarem. E eu posso ver eles sentando uma aprimorada. Pra não ficar tão horrível assim. Mas vão mudar por completo? Olha, é muito improvável. Não mudaram nada significativo até agora. Eles só deram uns aprimoramentos em algumas partes. Ficou legal. Mas aprimoramento não acho que vai salvar. O que vem a seguir. Posso estar errado. Então vai que salva. Seria uma ótima surpresa. Porque desde que eu li o final de Attack on Titan. Tô desanimado com Attack on Titan. Então não importa. Às vezes tem um episódio legal pra caramba e tal. E eu, ah, esse episódio foi ótimo. Mas aí depois de volta, ah, mas o final vai ser tão bosta. Então, toda vez que eu me animo um pouco com Attack on Titan, eu lembro do final e daquela abrochada de novo. Mas tinha um bando de gente desesperada aí. Porque ela nos comentários, desde que saiu o episódio, perguntando por que eu não tô comentando Attack on Titan. Então eu resolvi fazer o vídeo de uma vez. E bom, gente, é isso. Agora é esperar aí o episódio no final do ano. Alguns já têm esperança que vão consertar tudo. Eu acho difícil, mas aguardemos aí. Quem sabe dar uma melhoradinha, pelo menos. E bom, gente, é basicamente isso. Comentei por um de vocês também. As partes que eu destaquei foram também as que mais chamaram a atenção de vocês, ou não? Teve uma outra que eu não citei aqui e que você achou muito interessante. Comenta aí. E é isso, gente. Fica por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dêem o like, compartilhem. Inscrevam no canal, quem não se inscreveu ainda. Apoie o canal, quem puder. Vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. É pouco provável. Aprimoradinha vai. Mas melhorada no final vai ser um negócio... A lei... Ok. Por onde eu começo? Então, teve o começo. Rende o tocha humana. Rende o tocha humana. Eu não vou falar isso, não. Tipo, fica meio pesadinho falando agora dentro. Mas é o que me lembrou na hora, pra ser bem honesto. A coradinha. Se for não, dá pra shipar. E tem... O que mais? O final. O final ficou bem legal também. Ok. Vou destacar esses quatro. Fala, gente! Voltamos aí com mais um vídeo de Attack on Titan. Parte 3. Parte 1. Não. Parte 1 da parte 3. E vai ter a parte 2 depois. Ou você pode considerar a parte 4. Ah, Deus. É confuso pra mim explicando. Eu imagino pra quem tá ouvindo. E vai ter a parte 3. E vai ter a parte 3.